Estava falando com ela sobre apresentar a ela os meus Quisal e seda o dela também Já que este universo voluntari a ti Acho que temos um bom começo Temos um bom começo Este é o preferido Estava falando com ela sobre apresentar a ela os meus Quisal e seda estava falando com ela sobre apresentar a ela os meus Quisal e seda o dela também Já que este universo voluntari a ti Acho que temos um bom começo Um bom começo Este é o preferido Também conhecido como catateniano Catateniano é catatina Ele é catateniano mesmo de profissão Avisionado por catatas Ele as coleciona, escreve, recebe e entrega Sabe tudo de catatas e patas Este é o preferido Também conhecido como catateniano Catateniano é catatina Ele é catateniano mesmo de profissão Avisionado por catatas Ele as coleciona, escreve, recebe e entrega Sabe tudo de catatas e patas 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 Estava falando com ela sobre apresentar a ela os meus Quisal e seda o dela também Já que este universo voluntari a ti Acho que temos um bom começo Este é o preferido E eu 뭐� хотите Estava falando com ele Tem doutent intoção Alternando o parede Então, cantar com a telet ż enter ou foi Avisionado por catatas Estava falando com ela Estava falando e segunda Estava falando eosition Estava falando e entrega Sabe tudo de catatas e patasa Sabe tudo de catatas e patas Olha só Ac…? Sabe tudo de catatas e patas Tchau, tchau, tchau